O Estatuto da Criança e do Adolescente completou 33 anos e continua recebendo sugestões para se atualizar as demandas atuais. O Estatuto da Criança e do Adolescente já não é mais criança. Sancionado no dia 13 de julho de 1990, está com 33 anos. Mas até hoje, é uma das legislações mais completas em termos de proteção à infância, com 226 artigos originais. Além disso, o Estatuto está em constante atualização. Ele resgata o princípio, que é absolutamente fundamental, de que crianças e adolescentes são sujeitos e sujeitos de direitos. E são destinatários da política de proteção integral. Participaram da cerimônia adolescentes que fizeram sugestões ao Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, o CONANDA, para subsidiar a formulação de políticas públicas. Além disso, o governo federal entregou 120 viaturas para os conselhos tutelares do Pará e do Paraná. No Pará, por exemplo, são entregas em regiões que têm muita dificuldade de locomoção, precisam de carros específicos. E isso é para o atendimento, para reforçar, qualificar e possibilitar o atendimento dos conselheiros e das conselheiras tutelares. O ECA trouxe conquistas importantes, especialmente com a redução do trabalho infantil. No entanto, a lei por si só não evita a morte de crianças, como a do menino de Jauma, de 10 anos, atingido por uma bala quando ia para a escola em Maricá, no Rio de Janeiro, nesta semana. Ele foi lembrado pela secretária executiva, Rita Cristina de Oliveira. Como enfrentar, de fato, esse déficit histórico de implementação do estatuto, no que diz respeito a assegurar que as crianças e adolescentes tenham direitos básicos garantidos, como o direito de ir à escola sem tomar um tiro, o direito de se alimentar, de ter uma segurança alimentar. Obrigado.